Logo quando se chega no salão, essa placa já adverte apenas dois clientes por vez e o atendimento tem que ser agendado. Cadeiras vazias não são um sinal de falta de clientes. Claro que não, apenas normas que estão sendo seguidas em Matupá, diretamente para os salões de beleza. Nesse salão, que é voltado para o público masculino, apenas duas cadeiras e o atendimento também é por hora marcada. Cada profissional usando máscara, luva, logo na entrada, álcool em gel para cada cliente. Tudo feito com muita segurança para evitar a circulação do Covid-19 em Matupá, prezando pela segurança e, claro, o bem-estar do cliente. Fernando, que é proprietário desse salão de beleza, falou com a nossa equipe e, segundo ele, além de prezar pela qualidade do corte, nesse período busca dar ainda mais segurança aos seus clientes. O cliente já chega, a gente já deixa o álcool em gel ali na porta e a gente atendendo só de luva e máscaras. E seguindo normas do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Saúde do município de Matupá, os salões de beleza, tanto para o lado masculino como também para o feminino, estão seguindo várias normas para evitar a circulação do Covid-19 no município. Lembrando que, para seguir o atendimento, muitas normas devem ser adotadas. Uma delas, desde ter o álcool em gel na entrada ou também seguir o atendimento dessa forma, dois clientes por vez, sem fila de espera. Isso é normas tanto do município como também em escala estadual, tudo para evitar a circulação do vírus no município de Matupá. Nesse período, a preocupação é de todos e deve ser constante. No setor feminino, não houve tantas mudanças, pois desde sempre o atendimento era feito de forma agendada. Agora, apenas a atenção e a preocupação com a higiene está redobrada. Tem que ter muito cuidado e como a gente já era acostumado a trabalhar com agendamentos das clientes, Então, assim, a gente está agendando duas clientes só por vez, para não ter aglomeração de pessoas no salão. E com muito cuidado também, usando máscara, luva, a gente sempre fez isso. Então, agora a gente está tendo um cuidado redobrado, né? Com álcool em gel, álcool 70, para estar limpando os objetos de trabalho, tesoura, tudo o que precisa, né?